Olá, amadinhazinhas! Também que acompanha aqui o canal. Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês conversando, falando sobre esse meu novo corte, né? Falando aí porque eu cortei o cabelo, porque pra quem não sabe eu usei por uns 7 meses um aplique, tá? De telas e meu cabelo cresceu bastante e tal. E aí do nada eu apareço com o cabelo curto. Bom, vamos lá. Espero que vocês gostem do vídeo. Bom, minha gente, pra quem acompanha aqui o canal há bastante tempo sabe que eu amo mudar, sabe que eu tô sempre inventando uma moda e é de família. Minha mãe também é dessas, minha mãe aplica há bastante tempo, do nada minha mãe aparece com o cabelo dela curtinho. Minha mãe gosta de pintar de preto, vermelho e eu sou dessas também. O meu cabelo sempre foi um tom claro, mas eu já pintei de loiro, já pintei de vermelho, já pintei de preto, pintei de chocolate, já fiz várias misturas, quando também dá louco a pessoa pinta de rosa, né? Porque eu sou dessas, gosto de inventar moda. Como diz manha, fogo no rabo. E aí, minha gente, dessa vez eu fui retocar as luzes e aí meu cabelo tava com as pontas bem ralinhas, né? Eu já tava de olho nisso, meu pai, meu cabelo tá precisando de um corte, pois a última vez que eu cortei meu cabelo foi no ano passado, na Copa, minha gente, que eu cortei, perto ali do San João e tudo. E eu falei, não, preciso mudar, preciso dar um corte, preciso tirar essas pontinhas que estavam feias, bem fragilizadas. E eu tava até com medo de dar corte químico, porque pra quem não sabe, quando o cabelo tá com as pontas finas demais, com excesso de química, ele começa a quebrar. E no que ele começa a quebrar, ele pode chegar até a sua raiz e torar todinho. Assim como o fio pode cair todinho também, direto da raiz, né? E aí, eu aproveitei que eu fui retocar as luzes, a moça perguntou, e aí, vai cortar? E aí, eu corto, não corto, não corto, não corto, eu amei, corte, bora na fé. E aí, ela fez esse corte lindo, que eu estou in love, que foi esse chanelzinho aqui, ó, com o aqui atrás, mais curtinho e repicado. Vocês podem ver que aqui atrás, ele é mais curtinho, né? Que ela deu uma repicadazinha pra quando fizesse esses cachos, desse esse volume. E aqui, ele tem essa pontinha, ó. Eu já cortei meu cabelo, vários cortes, eu usei o chanelzinho reto, meu esposo que cortou uma vez aqui no canal, tem até vídeo. E antigamente, meu cabelo não crescia por nada, por nada mesmo, minha gente. Era curtinho, e toda vez que eu ia retocar o selante, eu continuava, fazia corte de novo, repicava ele novamente. Hoje em dia, ele cresceu, ao contrário de antigamente, que ele não crescia nada. Ele cresceu, melhorou, cresce bastante, cresce rápido, graças a Deus. Assim, quando eu vou cortar, eu fico pensando, porque a gente não percebe que o cabelo da gente cresce. Tipo, como eu cortei aqui, curtinho, ele vai crescer até aqui, e aí você vai achar que vai demorar ou... Aí, minha gente, demoram cinco meses pra crescer, né? E a pessoa já fica agoniada, agoniada. Então, por isso que eu tinha tanto receio, assim, em cortar. Mas eu sempre fui de boas mesmo pra cortar. Nunca tive dó de cortar cabelo. Sempre cortava. Vou deixar umas fotinhas aí pra vocês verem. Cabelo bem curtinho mesmo aqui da pessoa. Só que depois também que eu conheci o Botox, eu comecei a fazer Botox no meu cabelo, ele desenvolveu bastante. Cresceu muito, muito, muito. Então, cortei mesmo. Tô curtindo essa fase dele curtinho. Vou trazer bastante receitas caseiras. Vocês me pediram bastante no Instagram, né? Então, eu vou trazer pra gente cuidando dos dedos. Fiz umas máscaras aí já. Umas máscaras não, umas misturinhas. Eu lavei ele ontem. Aí eu passei uma máscara de nutrição, que eu já tenho aqui da Lanox. Tem até resenha aqui. Vou deixar o link na descrição. Tá bom? E é isso. O corte que eu usei foi esse. Estilo Long Bob. De seadinho aqui atrás pra dar volume, né? Eu amo cabelo volumoso, porque mostra, dá aquela impressão de o cabelo é saudável, né? Tem uns fios pesados e grossos. Então, isso é top da balada, né, minha gente? E é isso. Vou trazer bastante coisinhas, misturinhas. Quero comprar também umas máscaras, coisinhas de tratamento. Tá bom? Eu testei até aqui esse condicionador que eu tô usando da BioStratus. Ele é muito bom. Eu achei ele muito bom, assim, ele dá aquela impressão de fio encorpado, tá? Esse daqui foi da Abacate Jojoba, que eu comprei restaurador. Muito bom, se falar que tem um cheirinho muito gostoso. Então, eu gostei de usar ele e já venho trazendo esse feedback pra vocês. Então, eu espero que tenham gostado. Um super beijo e até os próximos vídeos. E aguarde que a qualquer momento aqui a pessoa aparece até de peruca, né? Porque é louca. E sobre os meus apliques estão aqui, bem guardadinhos. Tá bom? É isso. Beijo.